Qual é o próximo grande evento, Tóquio? Cara, rapidinho, o próximo grande evento esportivo É a Paralimpíada, agora, verdade E aí o Brasil é uma potência olímpica O Brasil é uma potência, o Grânia também O Brasil ficou em sétimo lugar em Tóquio e quer o quinto lugar Qual é o grande esporte brasileiro? Tem muita natação e atletismo, é que tem muita modalidade, né? Porque depende... E na mesma modalidade, no mesmo esporte, tem diferentes categorias A população é uma pauleira, eu digo no sentido da competitividade, né? É que depende da categoria, né? E vai indo, né? Eu acho que a gente não tem... Eu acho que a gente podia ser a casete TV da Paralimpíada Eu acho que o Cachapreta tem capacidade de fazer Não, essa eu não consegui mais Mas é um projeto para Los Angeles Los Angeles 2020, né? É um projeto para Los Angeles Você sabe que a gente está empenhado na limpeza de mendigos, né? Na Califórnia, né? Nós vamos fazer todo o processo... A de Los Angeles? Tem que limpar a mendigada, lá está muito forte Agora vai resolver Ah, entendi Resolver os problemas sociais Skid Row É essa a tua empresa, então? Exatamente Tu resolve problemas sociais para aparecer... Homeless Cleaners Entendi Exatamente Quanto? Quanto o quê? Tiro de quê? De cego? Tem Tem tiro de cego? Só pelo cheiro Olha lá... Eu estava uma... A de toque foi de madrugada, né? E aí eu liguei a televisão de madrugada num sábado E estava uma corrida de atletismo feminino Com pessoas que elas não eram deficientes físicas Elas eram deficientes... É... Mentais Eu acho que essa palavra... Não, eles tinham... Mas não deve ser a certa se falar... Certamente não é... Mas não era uma regressão cognitiva Era uma condição neurológica É, tinha um atrapalhamento cognitivo É assim que fica melhor Love by Grace E aí tinha uma disparada na frente Mas disparada das outras Já tinha metido uma volta em uma E ela viu um passarinho e parou Não Ela tropeçou a uns 80 metros a chegar Só que estava muito larga a coisa Só que aconteceu Na hora que ela tropeçou Ela não levantou e continuou Ela parou a prova E as outras vieram E passaram Passaram ela E aí o narrador ficou em silêncio Caramba Aí apareceu Aí teve a felicidade de quem ganhou Aquela coisa toda E aí mostrou ela E aí ela finalmente levantou Ela desistiu da prova Ela não chegou Ela desistiu E ela estava muito em primeiro Aí eu estava pensando assim Bah, mas era só levantar E aí o narrador falou assim Você que está aí Com uma espécie de pena dela Não é para ter pena Porque ela na categoria dela Na condição dela É uma das melhores do mundo Ela falhou no esporte Ela torpeçou E não poderia falhar E perdeu a medalha olímpica Aí eu Trouxe para um lugar De competitividade E aí eu dei uma relaxada Aí tu relaxou e riu E o cara falou Mas também não deu risada E tu E aí tu ficou assim Porra, e agora? O que eu tenho que fazer então? Tem que aplaudir Aí já começou Já começou Não, falando sério É legal ver as Paralimpíadas Porque tem muitos momentos Que são de superação mesmo Na real É bacana de ver É bacana de ver Futebol de cego É muito legal Vôlei Aquele sentado no chão Vôlei Nilcom é muito legal Por que os goleiros Do futebol de cego Não são cegos, né? Não Não são São caras com visão perfeita Porque pelo É, daí ia ficar muito, né? Mas é um barulho Que tem na bola Tem na bola Tem um chocalho Tipo uma espécie de barulhinho É que nem um É tipo um brinquedo É isso aí Então não dá pra Como é que A charanga A torcida Não pode Não pode Não, tem que ser Silêncio É só sopro Silêncio absoluto Não, ou ser assim, ó Ah, tipo tênis Pra não É, não Vamos fazer uma torcida? Vamos lá É assim É bacana Tem um vídeo muito bom De uma torcida Num colégio Num campeonato de xadrez Isso aí É isso aí É por isso que eu lembrei Aliás, vira russa, né? No xadrez, né? A russa que envenenou o oponente? Uma oponente de 14 anos de idade Com mercúrio Ela passou mercúrio nas peças da guria E aí a câmera pegou A guria se sentiu mal a outra E a mulher tinha ido lá e passou Porque ela faz o movimento e roia a unha Passou o cu nas peças Eu já tinha visto Agora mercúrio, não Aqui assim, ó Que o cara vai perdendo pelo cheiro O cara vai ficando de pau duro E não sabe por quê A russa tá fora das Olimpíadas Tinha, mas eu tô de pau duro Mas o que que houve? Por causa da guerra E por causa do dope, né? Foi um kit Rússia Kit Rússia Não teve Rússia GH Art Video Olhem a sect do Monty Python Corrida para a pessoa sem noção de direção Ah, espetacular Viu isso nesse nosso, mano? É bom isso aí, mano A referência mais Monty Python É o filo velório Isso aí é... É uma espécie de Paralimpíada É, é as Olimpíadas E aí é a corrida Para quem não tem direção Tem uma que é corrida Para surdo O cara dá o tiro Ninguém se mete Bom, o Monty Python hoje seria cancelado Seria cancelado